é uma coisa que tá jogando na mata todinha aqui ó esse maracujázinho aqui ó a mata todinha tá jogando dele outra coisa que tá sendo cortada aqui ó é esse trem aqui o garoto paca chegou da sondagem e aí garoto paca e o que lá não tá bom não cara tá não achou enga jogando não só um pezinho só um e assim tem um mexido aí acho que é pac e mateiro mas antigo antigo tá tu mesmo e pouco que ele não andou não e aí rapaz que o lugar que eu vi tá bom foi onde que é de paca enga e paca paca sabor de paca mateiro agora o vento o vento derribou os paus demais ali ó ali tem uma quebrada grande mesmo a chuva ali a chuva que deu esses dias atrás aí é tomara que aí o tempo tá nublado ó e aí ó tá isso aí tá nublado aí nem outra coisa não é é caatinga de chuva entendeu tomara que não caia chuva aqui hoje que se caiu vai bagunçar o trem a folha tá sequinha moço tá bom demais aqui chegar no mato desse aqui moço a folha seca desse jeito e deu uma chuva igual que aconteceu com meu amigo tom caçador aí esses dias atrás aí foi sequinha chegou no mato quando deu seis horas da tarde água é raiva sua aqui ó cê tá doido ali tá liso será que esse é um tatu que tá descendo ali garoto o país buraco lá acho que é um tatu mesmo e o chico mamão lá do maranhão é chico mamão meu guerreiro chico mamão meu parceiro robson robson borges meu amigo robson borges sempre comentando no canal aí caba duro demais meu parceiro lá do lago da pedra que eu esqueço do nome agora também rapaz e tem um cara que tá no lado do canal aí comentando todo vídeo é o caba lá de do maranhão lá de joão lisboa será o benedito moço meu amigo benedito meu parceiro forte abraço para você aí os caras rapaz tem que comentar o que tanto é isso rapaz vocês têm que comentar para mim não esquecer de vocês entendeu é para mim poder ficar sempre lembrando porque no caso é muito complicado realmente pra gente lembrar do nome da galera aqui no mato de mandação um salve assim bem de forma natural é complicado aí se a pessoa não se familiarizar não não se não comentar bem comente meu amigo francisco de assis caba da dezesseis na juntadeira é e outros cara aí o caba do xaneraia a tv canal do cara xaneraia tv comenta bastante a gente vai se familiarizando com esse essa turma e walter walter meu amigo walter que eu esqueço o resto do nome dele ele que teve um princípio de avc há um tempo atrás aí tá se recuperando o garoto paca tá mandando um abraço para ti parceiro walter e que o parceiro walter ele é encucado com o garoto paca disse que o garoto paca não vai fazer essa macumba não tá aí tá mandando um abraço para ti meu amigo walter galera todinha aí forte abraço aí tamo junto aí para nós continuar aí se se familiarizando galera eu vou ver se tem condição vou estudar um meio da gente fazer um grupo no telegram viu e tá começando chover é tentação um grupo no telegram vou ver se tem condição nos próximos meses aí eu desenvolver esse negócio aí que é para galera poder se familiarizar mais e também ficar mais fácil para gente ter contato né e é isso aí minha galera especial turma aí nós já somos mais de 22 mil tamo junto canal tá crescendo só tenho agradecer a cada um de vocês muito obrigado galera forte abraço agora eu vou amosticar a lona porque a chuva chegou em outubro dia 10 de outubro e a chuva chegou rapaz não tem jeito não é o garoto paca falou no início do ano ano profetizou no mês de julho que esse ano não ia ter verão rapaz pois tá se concretizando porque aqui quando dá novembro só é chuva para sempre ou quer dizer é o resto de seis meses topado de chuva já estamos chegando novembro não teve verão esse ano o garoto paca tava certo vamos lá vamos verão este calor mas o negócio pegou agora a gente já tá chovendo é seu menino graças a deus que não choveu viu mas teve que tiver que fazer o barraco as pressas estamos aqui fazendo o comercial alvarida garoto para que eu uma coisa que tá jogando na mata todinha aqui ó esse maracujázinho aqui ó a mata todinha tá tá jogando ele tá rasgado deles todos como isso aqui aí não dá assim um pau uma árvore e tal é isso aqui maracujá não não dá ele é uma ramazinha de nada aí eu tenho até um shot aí para mim colocar no ar se não já tiver mas eu vou botar onde encontro no pézinho dele bem pequenininho aí jogando a mata toda aí onde o bicho encontra ele geralmente é baixinho também aí bicho como maracujázinho tá na época tá bom pois é essa ainda aqui tá boa agora também bicho vamos jogar na varrida passando por debaixo dela fazer assim para ali isso aí graças a deus não choveu a folha tá seca mas eu pensei que choveu aqui ó amor massa que fez ainda deu um sereninha assim uns pinguinho ainda bem que não deu certo a chuva tamo junto galera outra coisa que tá sendo cortada aqui ó esse trem aqui ó o macaco tá cortando de cima ó ó tudo aqui tá mexido eu acho que esse aqui é o goiabão que os caras falam, mas tá bem mexido mesmo, entendeu? Olha a fruta que tem, isso furado ali ó, passando aqui ó, furado, furado, mas só que eu sei que é pelo menos macaca de certeza, que tá comendo e derrubando, aí pode ser que o bicho tá comendo embaixo né, isso aqui, o bichinho aqui tá demais, do lado do andar, eu nunca, nunca peguei nada nisso aqui não, já vesti várias vezes, eu nunca dei a sorte de pegar nada estranho não, acho que o pau é isso aqui, acho que o pau é isso bem aqui ó, isso bem aqui aqui ó, que é, eles estão cortando em cima, tem também um pé de jambo, vem aqui, joga no peco, ou seja, ele ainda vai jogar a fruta, esse trechinho de mato aqui tá bom, muito bom, é meus amigos, a terra negra não tem sossego não, rapaz, olha o tamanho dessa chuva que tá vindo ali, mas, varrida feita cara, vê que hora é essa, quatro e quarenta e sete da tarde, aí eu falo sério, é de entristecer viu, é, pular debaixo da barraca aqui, tem jeito não, chuva mesmo, é, senhor menino, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a chuva passou rapaz, tava achando muito ruim ó, o céu até limpou, tava preocupado cara, pior eu acredito que essa folha aqui tá sequinha, deu uma chuva cara, essa hora, cinco horas da tarde, vai que hora que é agora, cinco e quarenta da tarde, tu é doido senhor, não pode acontecer uma coisa dessa não, os pés de engarra aqui tão muito bom bicho, muito bom mesmo, aconteceu uma tragédia dessa, não gosto nem de imaginar, aqui eu dar uma voltinha nessa varrida, ver se eu pego alguma coisa, sério, essa hora aqui, é hora de foboca tá andando, entendeu? falando baixinho aqui, pertinho do celular aqui, pra ver se o áudio fica bom, pra vocês entenderem, vou aumentar o volume, e vou ver se, como é que tá lá debaixo dos pés de engarra, muito bem, graças a Deus não choveu, a chuva passou todinha, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí